Tem um que estudar mulher é tesouro, um homem é diferente do outro Se aquele não tratou direito vai ter um pra conquistar e dar um carinho gostoso Tem que acreditar que um dia vai encontrar um homem valioso Se decepcionando no amor em um beijo que ela gostou O cara do passado que perdeu foi ele e não eu O que te abandonou, pode ter certeza com outra ficou Você tão cabeça baixa que até emocionou Vou te encontrar agora conquistada, beijo na língua, a calcinha molhada branquinha vai ficar Pensa realmente ao máximo de relação, muito bem vai estar Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade, lealdade perto da integridade Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade, lealdade perto da integridade Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade, lealdade perto da integridade Cara presença pra você sentar, romântico contigo, sincero sorriso, satisfeita e nos ar A felicidade está somente nesse caminho, sozinha não vai ficar Sabendo o que você escolhe, pode ter certeza, segue adiante pra trás e não olhe Querendo desejar a ela demais, estamos querendo o serviço completo, isso satisfaz Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade, lealdade perto da integridade Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade, lealdade perto da integridade Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade Com sinceridade encontrar o que é calma e ter honestidade, lealdade perto da integridade Procurando ela tentando conquistar, a cada momento nela vou pensar Calculando como vou pedir para abraçar, um plano pra tramar, se de repente vou beijar Perguntar o nome dela, segurando na mão macia, olho no olho ela me venera Linda demais, tô querendo aquela que sei que vai me satisfazer Já tô imaginando eu e você, naquele mesmo proceder No corpo dela minha mão quero descer, cabelo dela vou cheirar Logo pensando como conquistar, isso realmente faz uma mulher feliz E um homem contente para sentir um ao outro e amar Empatia de pensar, nas atitudes que vai tomar Sempre pensar no sentimento que tem muito tempo vai passar Todos os dias respeitar, confiança tem que levar A cada instante isso tem que praticar Sentimentos bons, todo tempo procurar Respirar bem fundo para não estressar O dia inteiro, outono, inverno e verão, o clima bem ficar Com sinceridade encontrar o que acalma e ter honestidade Lealdade perto da integridade Com sinceridade encontrar o que acalma e ter honestidade Lealdade perto da integridade Com sinceridade encontrar o que acalma e ter honestidade Lealdade perto da integridade De passagem longe da mais bela Com beijo, simpatia, elegante, atraente olhar Mulher do Egito mostrando decote, seminua em atenta Viro meu olho correndo longe dela A minha mais bela somente desejar No Egito ela desfilar Querendo atrair, olhar induzindo erro Tenho meu pé de manga madura, entende? Não quero outro pé de manga Cair no erro de repente Explicando a mais bela Afastando dos assuntos de homem canalha Que além da que ele tem Desejando a que passa Deixar de ser cabrão e canalha Ser um homem totalmente atento a tu mulher Não querer outro em um celular Desfrutando o solo, a foto É só tem como pensar em foco solo nela